João Pedro Stelidi, líder do MST, voltou a afirmar que as invasões de terras vão acontecer durante o chamado Abril Vermelho e disse ainda que novas ocupações serão feitas não só neste mês. Ou seja, não só neste mês. Eu vou parar esse primeiro aqui, tá? Já pra garantir que esse assunto fique bem caloroso com o meu amigo Grandini. O que ele quer dizer com não só este mês? Olha lá pra mim. Antes eu continuo além dessa pauta. A gente pode esperar o que desse chamado Abril Vermelho? Sangue? Primeiro, prazer estar de volta aqui com vocês, Rodolfo, colegas de bancada. É um prazer imenso voltar com tudo a gravar a Aulinha, que é um prazer imenso, adoro, é muito gostoso de gravar. E você sabe, Rodolfo, que o Stedley tem uma atuação aí de décadas junto ao MST. Hoje ele não é de fato o líder nacional do movimento, é o João Paulo Rodrigues, grande amigo inclusive. Tá bem de amigo. Grande amigo inclusive. E você sabe que a Constituição Federal Brasileira, ela no seu artigo 5º, inciso 23, bem como o Estatuto da Terra, que é uma lei federal, no seu artigo 13, garantem algo chamado função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? A função social da propriedade nada mais é do que o seguinte. Se você tem lá um terreno que tá vazio, não produz absolutamente nada e ninguém reside lá, esse terreno ele não tem, ele não cumpre uma função social. E você não pode deixá-lo lá simplesmente durante décadas sem cumprir essa função. Agora, a partir do momento em que esse terreno não cumpre a sua função social, ele está suscetível a ocupações. Há ocupações dentro do regramento legal, porque é algo resguardado pela Constituição Cidadã de 88. Invasões são totalmente inadmissíveis. Invadir sedes públicas, invadir sedes privadas, invadir sedes de empresas que, portanto, produzem, têm funcionários ou pessoas que residem, isso é ilegal, isso é criminoso. Agora, você ocupar um ambiente vazio, onde nada é produzido, isso é absolutamente ilegal, é legítimo. No Brasil, tem mais casas sem pessoas do que pessoas sem casa. Então, é um problema crônico que a gente tem. Dois minutos e meio de enrolação. Olha só, eu quero colocar a Carol, que ela é do Agra, ela conhece isso. Mas antes, olha só que interessante, o líder do Sem Terra foi convidado para compor a comitiva do presidente Lula na viagem à China e fez essas declarações durante a agenda no país asiático. Bom, ele está lá na China, fez essa declaração, porque se ele estivesse aqui, talvez, ele ia ser hostilizado, eu não sei. Mas essa, toda essa narrativa que o nosso advogado colocou aqui, será que se aplica ao que aconteceu lá na terra da Suzano? Olha, olá, Rodolfo, meus amigos da mesa, meus amigos aqui da produção e vocês que nos acompanham. Você está certo, Léo, que você falou da função social, mas se vocês me permitirem só fazer um breve histórico do que é o Movimento Sem Terra, de como ele surgiu, pasmem, ele surgiu de um movimento dos Estados Unidos, ou seja, o país mais capitalista do mundo, o movimento capitalista, e que via aqui na América Latina uma agropecuária muito arcaica, dos grandes barões, muita terra sem utilizar, isso na década ali de 50, 60. Então, os Estados Unidos queriam criar uma classe média na agricultura da América Latina. E era um movimento justo, né? Tinha muita gente precisando de terra, muita terra disponível. Só que esse movimento, no fim, foi apoiado pela esquerda e pela direita. Só que com o andar da carruagem, notou-se que não foi efetivo, porque você simplesmente dá terra na mão da pessoa, claro, que tem alguns projetos que colocam, que fazem capacitação das famílias, mas é a minoria. Isso não resolve o problema da miséria, na verdade, intensifica a miséria dessas famílias, na grande maioria dos casos. E também, unido com o desenvolvimento da agropecuária brasileira, que eu já falei aqui, da Revolução Verde, desde a década de 70, mudou totalmente a configuração, principalmente do Brasil. A gente não tem essas terras mais grandes, vazias e disponíveis. O capitalismo chegou para gerar riqueza para o país. Perfeito. O preço da Bolsa Família, digamos assim, o preço da comida para o povo, baixou drasticamente. Então, não existe mais essa. A briga se tornou política, por cargos políticos, para mudar uma configuração que eles não querem capitalista, mas não mais por terra, que não cabe mais hoje em dia. Ô, Negão, já que o Léo citou o João Paulo Rodrigues, ele que é o dirigente nacional do MST, que andou criticando o Ministério da Agricultura de Lula. Carlos Favro, que é o grande ministro, né? Ele criticou o ministro da Agricultura do Lula, que é o Carlos Favro, que, na verdade, não foi unânime nem na própria esfera dele, tá? Vamos deixar claro isso. Na hora que o nome dele foi citado, a galera do agro se levantou contra, ok? Que comparou os atos de 8 de janeiro às invasões de terra. Ou seja, ele está associando uma coisa com a outra. Eu não sei se ele está fazendo o certo de fazer isso. Segundo ele, Favro foi infeliz, pois as invasões em Brasília foram terroristas. Já as ocupações dos sem-terras, não. Como é que a gente consegue colocar na mesma esfera o que é terrorismo e o que não é? Vamos colocar as... Não, as últimas, né? Porque cada dia o MST invade uma terra nova. Mas vamos colocar o que aconteceu lá na Bahia, no caso da terra da Suzano. Aquilo não era uma terra improdutiva. Havia uma plantação gigantesca de eucalipto lá. Quando você invade uma terra e você sai desmatando uma plantação de eucalipto, isso é declarado como? Para mim, é um terrorismo. Eu acho que a gente está meio que exagerando a palavra terrorismo, banalizando, na verdade, usando ela para tudo quanto é coisa. Eu não classifico o que aconteceu no dia 8 como terrorismo, muito menos até o que sem-terras fazem, a não ser, é lógico, quando já pega em armas, quando mete fogo em pneu, travando estrada, porque aí você está literalmente sendo terrorista, porque você está colocando fogo numa coisa tóxica e você vai acabar prejudicando a saúde de muita gente. Acho que uma coisa a gente tem que atentar em relação ao movimento sem-terra, que é o seguinte. Nos últimos quatro anos, nos últimos quatro anos, que deveriam ser os anos de maiores invasões, já que o governo não era fechado com os sem-terras, a gente teve poucas invasões. Na verdade, só nesses primeiros 100 dias de governo Lula, teve mais invasões do que o que teve nos quatro anos de governo Bolsonaro. O estranho, entendeu, para mim, é o seguinte. Se o governo, esse governo foi eleito com a ajuda dos sem-terras, os sem-terras fizeram propaganda para o governo, os sem-terras pediram voto para o governo, os sem-terras estavam lá em todos os atos do governo. Toda vez que Lula teve acesso a um microfone, tinha não só os sem-terras, como tinham também a CUT, como tinha todo mundo que está sempre lá com Lula. Então, essa deveria ser a hora em que não houvesse invasões. Por quê? Porque essa deveria ser a hora em que o ministro da Agricultura deveria fazer um mapeamento de todas as terras improdutivas. É sempre bom lembrar que improdutivo não quer dizer que aquela terra não pode ser plantada, que muitas vezes as pessoas confundem isso. A terra que eles falam que está improdutiva é que não estão produzindo, entendeu? Ela só está a terra parada. O que para mim deveria ser o certo seria lá fazer um mapeamento, pegar aquele camarada que tem aquela fazenda que ele não está plantando nada e que ele deve para o governo, que é lógico que você também não pode ir lá no cara que está com a fazenda dele toda certinha, pega aquele cara que está devendo muito imposto, faz negócio com esse cara e dá essa terra para os sem-terras. Como é que fala? Cadastra. Lógico que os sem-terras já devem ter, né? O cadastro de todas as famílias. Vai o governo, faz o cadastro. A pergunta que fica é por que não está sendo feito isso? Por que quando você vê essas invasões, nunca são em terras da União. É sempre a terra de um particular. Eu sou um cara que sou a favor de você ir lá na terra da União até para pressionar o governo. Agora, quando você tenta pressionar o governo indo na terra de um particular, que mesmo que esteja devendo, ainda não teve a sua terra tomada numa reintegração de posse por ter perdido... É só você imaginar um carro. Imagina o seu carro parado em frente à sua casa. Certo? O seu carro. O seu carro está devendo IPVA, o seu carro está com o seguro atrasado, mas ele ainda é o seu carro. Você está falando do meu carro? Eu lembrei do carro. Ok, obrigado. Eu tive o carro preso pela polícia, eu estava sem o licenciamento, eu estava atrasado. Eu lembrei do carro. Você está sentando o meu carro aqui. Obrigado, meu irmão. Imagine o seu carro. Eu quero que você de casa imagine o seu carro. Ele está em frente à sua casa. Ele está parado em frente à sua casa. Você não está usando o seu carro, porque se você sair com ele, você vai acabar perdendo como... Rodolfo perdendo. Você entendeu? Agora, imagina alguém chegar lá e falar assim, ó, então eu vou começar a tirar peças desse carro. O que ele está sendo devido. Agora, se o carro do Rodolfo, que foi pego... Que foi apreendido. O Rodolfo não for lá, não pagar o licenciamento, não pegar o carro de volta, esse carro será leiloado. Meu Deus! A mesma coisa, a mesma coisa são as terras. Tem muita gente que deve, e muito, para o governo. É uma função do governo, é uma obrigação do governo. Perfeito, legal. Por que o governo não está fazendo isso? Essa é a pergunta que todos sem terra deveriam fazer. Por que eu estou invadindo uma terra se o governo que eu ajudei a eleger, entendeu? Não está me ajudando para que eu possa ter a minha terra e, depois de ter a minha terra, ter todo o apoio para que eu possa produzir. Mas eu enxergo como terrorista sim, viu? Eu vou abrir para a discussão. Eu vou abrir para a discussão. Eu sei que vocês querem discutir sobre o assunto, mas eu preciso colocar o meu amigo, Ricardo Rous, que, cara, que tão nobremente fica à frente da educação nesse país. Muita gente não sabe o trabalho que o Ricardo Rous faz, eu convido vocês a entrarem na rede social dele agora, tá? Escritor, meu amigo, eu tenho certeza que você vai chamar isso para o âmbito da educação no final. Deixa eu ler para você, ó. Em um vídeo divulgado na segunda-feira, o líder do MST, João Pedro Stedley, prometeu que o abril vermelho do grupo será marcado por novas invasões, marchas e atos políticos. Já que eu falei da educação, seria uma falta de bom senso a educação dele vir a público e falar isso? Bom, Rodolfo... Cadê o MST? Cadê o Ministério Público agora? Obrigado por suas palavras. Acho que você resumiu bem. Primeiro, tudo tem um fundo de educação. Mas o que o Stedley está fazendo é um crime anunciado. Primeiro que nós não podemos passar a mão na cabeça de invasores. Nós moramos num Estado Democrático de Direito. Existe regra e normas para tudo, inclusive para a reforma agrária. Existe um mecanismo que é de desapropriação de terra. Então, que o movimento do Sem Terra pressione os parlamentares, o Poder Executivo, para desapropriar terras improdutivas e, a partir daí, o governo faz a reforma agrária. Nós tivemos... E temos que lembrar bem disso. Nós já tivemos 13 anos de PT. 13 anos. Cadê? Por que a gente, depois de 13 anos de um governo de esquerda, é importante dizer que foi interrompido no meio, que a presidente foi empichada, não tivemos essa quantidade enorme de reforma agrária, já que o Stedley e outros líderes do movimento do Sem Terra são tão próximos ao Lula, a ponto, inclusive, de viajar numa... No Jardim, numa comitiva. No encontro internacional. Exatamente. Uma agenda internacional. Então, existem regras e normas para tudo. Por que a gente não segue a regra? A regra. Nós não podemos passar a mão na cabeça de invasores. Não é assim que se resolvem os problemas nesse país. E se passar a mão na cabeça de um movimento como esse, nós estamos incentivando que outras pessoas usem o mesmo caminho. Eu preciso fazer uma defesa aqui do Léo, porque o Léo, ele defendeu também que as invasões são irregulares. Ok. Ok? Existe o INCRA lá, que é o grande poder que decide algumas coisas sobre isso. Então, eu estou te defendendo aqui. Em momento algum, você falou, está fazendo invasões. Eu vou abrir esse palco para vocês discutirem sobre esse assunto. Eu quero fogo no parquinho. Vamos lá, vamos incendiar isso. Ele não deu uma posição. De levar comitivo de jatinho para outros países, um ex-certo presidente da República entende bem, né? Levava até militar que carregava cocaína em avião da FAB. Mas você sabe que em relação a... O OZER! O OZER! Não tem que estar falando para político nenhum. Em relação... Não, brincadeira à parte, o MST, meu querido Rodolfo... Inclusive, essa pessoa foi presa. Essa pessoa foi presa e denunciada. Ninguém passou a mão na cabeça da gente. Não, está certíssimo. Certíssimo. Inclusive, meu querido Ricardo, Rodolfo, o MST, vale lembrar, que é um movimento social sem CNPJ. Portanto, não adianta querer culpabilizar uma instituição, uma entidade, que sequer do ponto de vista jurídico, não existe. Então, se houve algum ato ilegal, algum ato ilícito... E já é uma esperteza, né? Exatamente. Algum ato ilícito, o indivíduo em questão, de forma isolada, tem que ser responsabilizado. Agora, não adianta querer criminalizar o movimento... Assim como foi o 8 de janeiro. Não, tudo bem. Mas não adianta querer criminalizar um movimento fundamental como é o MST, que é responsável, por exemplo, por quase 40% de arroz, de merenda escolar em escolas públicas no estado do Rio Grande do Sul. Faz um trabalho importantíssimo em todo o país em relação à produção orgânica. É o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E foi constatado que a pobreza aumentou nessa região. Cumpre um papel fundamental no Brasil. E a reforma agrária é sim um tema importante. A reforma agrária é um tema muito importante, mas nós vamos discordar que o MST cumpre um papel fundamental. Ele cumpriria um papel fundamental se ele conseguisse seguir as regras democráticas. Pressionar os parlamentares, pressionar os poderes executivos, não só o federal, os estaduais, em alguns casos até os municipais, para que a gente pudesse de fato fazer a reforma agrária, que é um tema importante. Agora, a forma como o MST usa para pressionar o governo invadindo terra e pessoas... Concordo com você, é difícil você criminalizar um movimento que não tem nem CNPJ, mas as pessoas têm CPF. E acho que, inclusive, o agro, se a Carol não me permite aqui falar, está entrando com uma representação, um pedido de prisão do Stedley. Por essa fala, ele está antecipando que um determinado movimento vai cometer um crime no Brasil. Exatamente. E o governo federal está achando isso legal. Então, que mensagem nós estamos passando para a nossa sociedade? Pode invadir? Pode invadir uma casa vazia? O comércio está largado lá, você pode entrar? Você fez uma colocação muito interessante aqui. E o nosso, querido Léo, é um cara embasado no direito. Quando ele vem a público e anuncia esse crime, eu fico perguntando, onde está o STF? E para mim, isso é terrorismo. Onde está o STF? Não, eu quero que você seja imparcial, por favor. Não, eu quero muito que você seja imparcial aqui, não só com a gente na mesa, mas para os nossos telespectadores, as pessoas milhares que nos assistem nesse momento. Quando ele vem a público e faz um vídeo desse, por muito menos, o STF prendeu pessoas, derrubou pessoas das redes sociais. Eu fico imaginando que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Me explica isso, Léo, por favor. Posso só completar, inclusive, a pergunta dele? E como que isso não é configurado terrorismo, ao passo que, quando ele vai nas redes e ele anuncia que ele vai fazer invasões, é um ataque ao Estado Democrático, de Direito, é um ataque à propriedade privada e é um ataque à segurança nacional? Fazendo uma logia ainda para o Zor Melho, para estar subentendido. Para estar subentendido. Para estar subentendido. São três livros. Calma que tem um legal. A gente está linda de uma brava. Tomar das devidas proporções, é importante colocar aspas aqui, Daniel Silveira, deputado federal, com foro, ok? Privilegiado, com licença, por ser parlamentar, parlamentar, foi preso. Porque gravou um vídeo e falou bobagem. Acho que ele falou bobagem. Importante dizer isso. Que, para mim, é a mesma coisa que o Stade falou. Bobagem. Incitar as pessoas a invadirem terra, não incitou as pessoas a ir buscar o direito delas de pressionar o governo e sim desapropriar a terra, não. Ele incitou a cometer um crime, assim como Daniel Silveira. Seria legítimo, mas o Daniel Silveira também. Não quero aqui passar pano nem nem fedeu o Daniel. Não é esse papel aqui. Mas você entende? Por muito menos o STF mandou o cara para a cadeia, que era deputado federal. Vamos lá. Não, foi absolutamente infeliz a fala. Eu confesso que não assistiu o vídeo, mas ele usou a palavra invasão no vídeo. Se ele usou a palavra invasão, eu não vi o vídeo, está totalmente errado. Está totalmente errado. Agora, o governo federal não compactou com isso e eu explico o porquê. Entre, 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 entre... Eu senti falta disso. Peraí, peraí. Entre o... Eu também. Stedley, João Paulo Rodrigues e Carlos Favro. Quem é membro do governo? O Carlos Favro é o membro do governo. Então, ele está falando pelo governo federal. Então, se existe uma contradição e uma briga, uma disputa em termos de narrativa e oratória entre o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo federal, o Carlos Favro, do PSD, e o João Paulo Rodrigues e o João Pedro Stedley, que não pertencem ao governo, não tem nenhum cargo no governo, a postura do governo federal é justamente contrária a qualquer tipo de invasão à propriedade privada. É tão contrário que ele foi convidado para ir para a China, junto com toda a galera, os 73... E posso te perguntar uma coisa? O que o Stedley, que é um dos líderes do MST, junto com quatro sindicalistas, está fazendo em um país em que se eles estivessem atuando dessa forma naquele país, eles já teriam sido degustados? Só para critério de informação, esse ano, até hoje, tá? De 1º de janeiro até agora, as invasões já ultrapassaram todas, todas as invasões durante os últimos quatro anos de governo Bolsonaro, durante os quatro anos de governo Bolsonaro. Isso é um número alarmante e deve, sim, chamar a atenção. Não só da esquerda, não só da direita, mas da pessoa que tem bom senso. Como é que as pessoas conseguem aceitar isso? Não é aceitável. Não é aceitável. Lembrando que a primeira coisa que você falou é muito importante. As pessoas que invadem, elas devem ser responsabilizadas. Uma vez que o MST não tem CNPJ, essas pessoas devem ser responsabilizadas no CPF. Invasão é crime. Desmatamento é crime. Mas o Stedley... E devem ser presas. O Stedley tem uma vírgula aí, vamos dizer assim, porque quando ele fala aqui, ele afirma que as invasões de terras vão acontecer durante o chamado Abril Vermelho. e ainda diz que ocupações serão feitas. Não só nesse mês, mas ele tem a vírgula, como o próprio Léo jogou aqui, que é a vírgula que está na lei sobre as terras improdutivas. Todos eles usam, não só eles, como, por exemplo, o MTST usa esse mesmo argumento, que tem esse mesmo argumento relacionado a terreno, casas... E é errado, porque existe um regramento de... Mas olha só que interessante que o Negão falou. Sabe por quê? Porque em toda a história, você é julgado, não pelo que você faz agora, mas pelo passado. O MST, em toda a sua conduta, ele não só pegou terras que não estavam apropriadas, ou qual que é o nome certo, correto pra eu falar aqui, terras que não estavam produtivas, e improdutivas. Ele invadiu, recentemente, a terra da Suzano, desmatando lá, um... meu, hectares de terras. Lembra o episódio da Embrapa, no Rio Grande do Sul. Da Embrapa. Então, assim, eles pecam pela história. Eles não estão pecando porque estão pegando terras improdutivas, que eu, com certeza, aqui, eu não posso ser, né, leviano em falar que eles só invadiram terras que estavam ali, que eram dos outros. Não. Tem um fundamento esse movimento, tá? Mas, do jeito que está acontecendo, não pode ficar.